Fetiche de uma donzela é de ver um vagabundo na confissão Sabe que o coração da madame no caminho pede o rumo da situação E ela tá que pede a linha pros malocas Se chamar a responsa ela vai na hora E aí novinha decidir agora Se nos acompanha ou vai com nós embora Desce e joga a bunda, desce e joga a bunda Desce na piroca, desce na piroca Desce e joga a bunda, desce e joga a bunda Desce e joga a bunda, desce e joga a bunda Desce na piroca, desce na piroca Desce, jerequinha safadã Bata as perninhas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai, esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Ligando na minha casa, então dê, então dê, então vai Será que, será que meu pirô tá solteiro? Eu prefiro beijar o Biceno porque ele é o mais puto Petite de uma donzela é de ver um vagabundo na confissão Sabe que o coração da madame no caminho Pede o rumo da situação E ela tá que pede a linha pros malocas Se chamar a responsa ela vai na hora E aí novinha decidir agora Se nos acompanha ou vai com nós embora Desce e joga a bunda Desce e joga a bunda Desce na piroca Desce e joga bunda Desce e joga a bunda Desce e joga a bunda Desce, cheira, que é safada Abre as pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cara Então desce, então desce, então vai Vem, será que aqui meu pirô tá solteiro? Vem, será que vem, será que vem, vem, vem Vem, será que vem, será que aqui meu pirô tá solteiro? Vem, será que vem, será que aqui meu pirô tá solteiro? Vem, será que vem, será que vem, vem, vem Vem, será que vem, será que aqui meu pirô tá solteiro? Eu prefiro beijar o Biceno porque ele é o mais puto Tchau, tchau.